Lifestyle fake, yeah 2, 1, 3, recai de easy gang, yeah Se eu chamar, eu sei que ela vem, yeah Se espranar, amiga vem também, yeah Lifestyle fake, yeah 2, 1, 3, recai de easy gang, yeah É só chamar, que eu sei que ela vem, yeah Se espranar, amiga vem também, yeah Esse ano, mano, eu tô fazendo grana Na estrada, todo final de semana Mulheres diferentes na minha cama Mas eu sei que elas querem status fama Agora ela só quer dar rolê de rap Percebeu que só nós sabe fazer trap Recai de agora, é ovo de reter É tão normal, tem inveja dos moleque Yeah Lifestyle fake, 2, 1, 3, recai de easy gang É só chamar, que eu sei que ela vem, yeah Se espranar, amiga vem também, yeah Oh, mano, eu já enjoei Não adianta, não dá pra vocês Vocês tem um carro, comprando todo mês E uma semana, fizemos essa Olha meu time primeiro, dos meus amigos eu sou fã Live style brasileiro, forte tipo Vietnã Rima zoada logo pulo, com seu grupo já tá chato Tão carente igual uns puto, e esse flow foi roubado Fala, eu quero te ouvir, seu filho da puta Eu quero te ouvir, na sua quebrada com todos seus parça Cê finge demência passando por mim, vou nem discutir Da onde eu cresci, do Fontales, é Vietnã Não tive nem tempo de ver cê correndo É que eu tava tirando umas fotos com fã Cê fala de golpe, não sabe atirar Cê fala de gin, não tem pra gastar Cê fala de droga, de rua, de puta Mas é que sua economia deixa aceitar Oh, yeah Yeah, yeah, yeah Mano, eu já falei Cês ainda vai me chamar de rei Vida bandida, eu se vivenciei Cês nem precisa saber de onde vem Yeah, lifestyle fake Yeah, dois, um, três Recai de easy gang Yeah, se eu chamar Eu sei que ela vem Yeah, se espranar Amiga vem também Yeah, yeah Lifestyle fake Yeah, dois, um, três Recai de easy gang Yeah, é só chamar Que eu sei que ela vem Yeah, se espranar Amiga vem também Oh, 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 oh Oh, 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 oh Uou-ou-ou Filho eu te dei tudo, dei vida, dei asas Eu te dei comida, dei camisa, errei as marcas E se eu te dei uns tapas, foi porque cê deu uns tapas Eu te avisei, nada de drogas na minha casa Amor, você é tão sujo, você é um sortudo Também te dei tudo, foi o primeiro, fez tudo Nosso bebê não vai mais se chamar Bruno Você é tão burro, tinha que estragar tudo Ou Deus me disse que eu só ligo pra pedir Sempre a mesma coisa que eu só penso em mim E eu vou morrer se eu continuar bebendo assim Antes de desligar, esse é o terceiro e último rim Sei o que cê tá pensando, leque Eu enchi o bolso que cresceu dread Hoje eu não tenho chefe, mas maldito game que me deu um cheque Com o tipo de cara que nunca teve nada Então quando esses cara vem se quer estampar a cara Que eu não mudei nada, que eu zerei os cachos e virei tudo em tênis Estamos todos presos, presas da falsa liberdade Preconceitos, eu presumo, são pilares da maldade Antes grilhões que nos prendiam, até nos vendiam pros outros Hoje é luxúria que nos prende, junto com os cordão de ouro Aí cês fala, Rodman é preto, quer falar de escravidão Não sou judeu também, mas sempre achei Hitler, mó cuzão Tô pelo certo sempre, outra lei No mundo não sei, se tô pela letra Se fosse só pelas drogas, eu escutava trença Eu sou de outro plano, outro lado Pros careta, outro trago Me dá uma caneta ou a baioneta Eu mato o Bolsonaro Me perdoe Deus, compartilhei o ódio entre os homens Eu só queria avisar o senhor que eles tão roubando e usando seu nome Eu vim de Atlântida, reencarnei Brasil subindo as rampa pra Ficar longe desses merda, eu dou descarga e fecho a tampa lá Comigo é sem dois papo, no back é dois passos Finalizando o beat, eu engoli esse beat, né? Derrotei depois, paz Só limpa o sangue da camisa e manda se f*** Liga aquela Mona Lisa e chama pra f***er Não tô num momento bom pra esses vermes Vim me pilhar MCs vagalume Apaga mais rápido que brilha Filha, cê aceita ser a mãe dos meus bambinos Se o rap não virar, nós monta um abic e vende uns pin Na SP, vi que trouxe um fino E a foto dela nua, tô vendo Ela me olhar, me enxar o civicão na rua Mas deixa ele crescer, deixa achar que tá em casa Descarrega e limpa o sangue da camisa do Damassa Enquanto escrevo essas rimas Tentando achar vacina Lembrando quando eu transava com a vaca da rua de cima Podia fritar, não fritei Podia flipar, não flipei Mas falei o que se esbucha e tá demorando a mais um mês Num dizer que eu não falei das flores, das flores falei Não falei foi do amor, porque há uns meses atrás matei Desde o evangelho perdido de tomar meus ouvidos E a minha fé com os amigos sincroniza os sentidos Aos vivos sobre morte, mortos, livros, ciclos E a discrepância de que quase tudo é relativo Entrigo, entrego, abre ao cego Na metáfora meu ego nessa cápsula Enterro, né, nem pra aturar outra fábula Proponho, servo, sim, val, risco, prévio, objetivo É sério, primo, ou siga esse que é nosso sonho coletivo A atenção em ser notado em meio a multidão Pensadores, professores e alunos, extinção Somos os computadores, cada um com a sua versão Detetores da matéria-prima, presa, imitação E nós partimos, latinos Já foi a humilhação Colidíamos e sabíamos que não é religião É ópera, a fiel é a nota que opera essa cólera Então sobe lá no palco e aguento O fardo ou a minha úlcera É visceral, entredio, sarau, né, disserol É o veredito Diz igual a feira e a moral do Marcelo, Davi, Benedito No novo circuito, a lei do conflito Desculpa, eu consigo viver no infinito E você não Firmão, é esse o intuito Fó, fó, fó Ah, bom, foda-se Cai e sara, pé de chinelo, breque Um gudando bolso com um naipe de moleque Via fácil, vira de camelo, quero um meque Vou sair de casa, preciso de um cheque Andou por aí, dizendo que eu sou loque Porque saí na mão e não suporto as pate Pronta pro combate, se liga no meu naipe Tem uns que admira e outros que não engole Tô na brisa de Frida e no pique de Einstein Intimidando o criativo, vivendo na extremidade Nomearam o mainstream, o que veio do underground Rotulam a nossa face por prazer e vaidade Agora quer ser parça, mas queria um boquete Não, não passarão, clássico como o disquete Parou e tá ouvindo, rap de mina é raridade Meu rap é sinistro, meu instinto é selvagem Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de Santos Morro da Nova Sintra, canais e avenidas Me fizeram prosperar Todas aquelas histórias, todas aquelas fitas Um salve J Dias, DJ Julio, Zila Via Preta rara, ilos 13, por pilharem na minha rima Se ligo, hein? Você é o rap, liga Um salve pras amigas que são minha aspirina Não esqueci de nada, não esqueci da minha trilha Vocês me deram o soro e a chave pra saída Quero mudar o mundo, honestidade e disciplina Licença pra chegar, pois mantive a minha crença A instabilidade faz parte da natureza Uma colher de história temperada com ciência Somei as circunstâncias vezes autoconsciência Filosofei o grave dos fatos e a influência Vi algo sobrenatural sobrevoando sobre a mesa Sobrevivendo, sobressaia das causas com inteligência Coisas me travaram quando eu era criança Fases e cacos que abalaram a minha dança Foi aí que eu encontrei a flor plantada na corda Enquanto tiver vivo, viva, vou à vontade de vitória Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de Santos Casa 1 Happy Box Eduardo Doz no mic Tchuao ainda house Sabe demais pra minha burrice Pra minha mesmice Minha monotonia Cês ainda tão pilhado com a sincronia E permanecerão enquanto não entrarem em sintonia Pelo fato de minha cabeça conturbada Trazer versos nojentos Pelas dores que eu sinto de apagia Fiz um melô pra guria que me lambuza Tira minha blusa e transa logo com minha melancolia São pelas dores sim, eu juro Convivo com dor Tento voar rota, mas meu corpo pesa Porque eu sou um condor Com sangue consagrando consequências consagradas Com sangue eu tô consagrando consequências odiadas Com sangue eu tô consagrando consequências tão sagradas Com sangue eu tô consagrando consequências tão amargas Oh, 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 yeah Meu pau goza, mas minha consciência não O Brasil sem coração Pra mim já perdeu tesão Só falam de porra, de flow e nada mais Talvez o Freud explique pra vocês que eu faça essa merda por paz Olha no espelho, vejo tanto defeito Que virou elogia as merda Que esses mano tem falado a meu respeito Ó, oh, 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 prometo não chorar Mas não prometo cumprer prometo sorrir Pelamente pra ti Prometo fingir Oh, oh, oh Meu peito chora Publico aplaude Tô indo embora Fica longe da família Eu larguei minha mina pra abraçar meu sonho Foda, um do sonho tinha essa mina no meio Eu vivo no receio, se pá pagando preço Duro que eu nem sei se eu tenho esse dinheiro Se eu não tiver, vai ser o que Deus quiser Posso até perder a porra da minha esperança Mas nem de criança eu aprendi que não se pode perder fé Não, o importante é manter fé MC de condomínio não MC condomínio com dor Enquanto vocês são meros pardais Viu como é fácil dizer quanto que eu sou bom Mas prefiro cantar minha podridão Pois é o que me alivia mais Talvez não agregue nada a vocês Não, não E eu peço perdão por isso Mas antes de mudar o mundo Eu quero mudar a mim mesmo E isso não é viagem, é meu maior compromisso Letra sem punch, letra vazia Letra sem referência, letra vazia Lágrimas na caneta, letra vazia Seu vaso tá vazio, sua visão vazia Nunca vão entender essa merda aqui Mas talvez um dia cês entendam o motivo A maioria das respostas tá na vida que eu vivo E isso ninguém acha em livro, não Oh, oh, oh Prometo não chorar Mas não prometo cumprir Prometo sorrir Pelo menos pra ti Prometo fingir A minha calma A minha calma Provém Do bem Estar da minha alma E poder cantar isso aqui pro mundo todo O mundo todo ouvindo um poeta no lodo O mundo todo ouvindo um poeta no lodo O mundo todo ouvindo um poeta no lodo Minha cabeça masoquista Tem me trazido conquista Eu tô no campo jogando, eu sou jogador Vocês são comentaristas A cada jogo uma nova fratura A cada jogo mais vida no coração A cada jogo uma medalha na estante A cada jogo uma nova superação Ei Rap Box Gara Lima Original GR Botei a cara, tomei tapa, me levantei Fiz o sufoco, minha capa e me levantei Como pilar de uma nação Matando o cão, virando o cão Numa situação cotidiana Como quem diria Progresso e fama lado a lado Fia Lembra aquele dia Eu pensando em tudo Como criar tudo E destruir tudo Surto o louco psicótico Obre o cofre Fornecendo ouro verde Desce o malote Que hoje eu destravei Ouvi no coiote Yeah, yeah Fiz pra provar que eu tô Fiz pra afirmar que eu vou Descarregar no flow E é melhor não tenta não, tenta não Tenta não, tenta não Fiz pra provar que eu tô Fiz pra afirmar que eu vou Descarregar no flow E é melhor não tenta não, tenta não Tenta não, tenta não Tenta não, tenta não Lembrete Pra não virar enfeite Siga em frente Fato vitalício Fortalecer a corrente Com os malote eu tô Dever força que sou Família me formou E hoje eu sou quem sou, sou quem sou Sou quem sou, sou quem sou, sou quem sou Com os malote eu tô Me escorre de quebrada pra virar na esquina sem dever Saber que o dever na esquina Sobrevivendo sobe, vendo forte movimento Vejo o movimento de Quantas noites fria, quantas mina quente Capa, nós patrão tá mais reluzente Nem tudo que reluz é orina Caça o tesouro, nós pior camuflado Pra falar tem um bocado e pra gastar tem um bocado E quando fecha o caixão não tem nem um buquê do lado Sensação de poder não adianta de nada Nós nasceu no nada Pra ficar com tudo que sempre foi nosso E sem saber de nada Perdeu passa tudo Tomamos de assalto Gerente de esquina Fala que é nóis Geração elevada Sabe que é nóis Sabe que é nóis Gerente de esquina Fala que é nóis Geração elevada Sabe que é nóis Sabe que é nóis Foda matinal Clima tropical Fumando câncer pra passar o tempo Transa classic No costa classic No beat classic Nordeste me casa Meu quintal violento Ha Mano ela avisou pra você Mano ela avisou pra você Quer ser gangsta Encontre o ponto G Quer ser gangsta Encontre o ponto G Viciados querem iluminação Meu som ajuda Meu som é Buda Vendo as bunda balançar Vendendo coca na igreja Jesus sou seu irmão caçula Me proteja Gozô Gasolina e breja Molham o asfalto Se orgasmo é santo Escuto Cristo no seu grito alto Pastores não entram no Olimpo Matando por esporte Nome do Pai do Filho do Espirito Santo Olímpico Terra Sagrada Sangra Eu sou o Geolimpo Eu sou o Geolimpo Falei que ia deixar eles viver É uma pena que eu minto Irmão É uma pena que eu minto Irmão É uma pena Só sou mais um discípulo Aspirante ao título de Buda Revoltado se trata de espírito elevado Quando falo que minha música chegar em outro estado Disputa de eco inflado Animais cegos almejando o topo e teme na estrada Ao me enganar da carne estragada Isto é uma fábula de Esopo Onde o burro é como o vento Quem fala faz barulho mas não diz nada O escudo de aqueles dispensa espada Excalibur mal amolada Deixa o doboes me recompos que me encruzilhada Não me enquadro a nada Pro renascimento não será em um quadro Será na praga Desde o tempo da acrópolis Várias metrópoles Cosmopolita Virarei cosmo vindo da escrita Escribado em nossas memórias Na sua oratória Somos o que coexiste Nas parábolas e parabólicas Morte simbólica Moral da história Pivete Nós é o renascimento da poesia de escória Vupai Só não pode perder a fé Só não pode perder a fé Não Palavras, no espaço, um sentimento Bandido no coração de um poeta Que carrega consigo O fardo da existência De viver em meio a tudo Que extermina, fruta e coopera Pro luto no mundo Atoicidade Traidade Ódio Maldade Ceticismo Desespero Sangue Realidade E a gente vai entendendo Passo a passo aprendendo A lidar com o sofrimento Tô obtendo conhecimento, irmão A perder com a tristeza chega a ser perturbador Mas só assim a gente passa a viver com mais valor Decepção não mata, mas já serve de estímulo Pra muito iludido puxar o próprio gatilho Quem vive pelo nada, parça, já se entregou Quem por tudo deu a vida, ó, a que se enterrou O excesso é assassino, inimigo do ser humano Acaba com seus sonhos, finaliza os seus planos Só eu sei o que trago na alma Em meio à escuridão da vida colecionando lágrimas Mas só não pode perder a fé Só eu sei o que trago na alma Em meio à escuridão da vida colecionando lágrimas Mas só não pode perder a fé Sentiu uma arrepio, uma sensação esquisita Quem nunca viu ou viu As agonia da vida na tua necessidade É onde tá o segredo O alvo predileto pro inimigo sorrateiro Coloca na sua frente o anestésico propício Mulher, dinheiro, droga, te empurra pro abismo Tão te afogando no próprio vício Praticante perito em causar malefício Eu sei é difícil viver nessa sociedade Vitimar do capitalismo vendendo a sinceridade Eu aperto de mão o amigo verdadeiro Mas hoje em dia aconselho tio Só vem pro dinheiro O altruísmo tá em oculto A Bíblia nunca mentiu O amor perdeu valor na frieza do fuzil Política, futebol, filosofia, história Cês tão discutindo, tem gente morrendo agora Felizmente Ó meu senhor, por favor, tenha piedade Envie os anjos sobre nós para espalhar a bondade Sobre a cidade em qualquer canto do Brasil Em cada olhar carente do mundo usa até mais frio Saúde e fé Muito amor no coração Ofride aos guerreiros que estão com facção No dia a dia, enfrentando a correria Em busca do trabalho com muita sabedoria Só quem é corre atrás Em busca de um qualquer ladrão Nunca é demais Nunca é demais Nunca é demais Só eu sei Só eu sei O que trago na alma O que trago na alma Em meio a escuridão da vida colecionando lá demais Só não pode perder a fé Só eu sei Só eu sei O que trago na alma Mas eu sei O que trago na alma Em meio a escuridão da vida colecionando lágrimas Só não pode perder a fé Apoie a culpa em Deus Coloque a culpa nos homens No seu próprio conflito Você foge e se esconde Não entra na arena Não confronta seus medos Descite de si mesmo Consumido pelos erros A falha humana não vai ser justificativa Pra você argumentar Num grande tribunal da vida A gente quer a paz E almeja viver ela Só que o tempo não para Porque ele não espera Desse é bato, não é boato No caso tá em crise Frente a fé de lado a lado Com os nossos limites Coração ventrificado É um forte aliado Pra te arrastar pra cova Dentro da vida Muita calma, irmão Ainda há solução Pela permissão divina Ainda há no seu pulmão Obrigado, Deus Aceite a verdade Em sua vida Só Deus pode estará E curar sua serida Só não pode perder a fé Só não pode perder a fé Já não pode perder a fé Jamais Só não pode perder a fé Jamais Só não pode perder a fé Jamais Não Só não pode perder a fé Só não pode perder a fé O que trago na alma O que trago na alma Em meio à escuridão da vida Colecionando lá Mas só não pode perder a fé Só não pode São vários marginal alado Consequência de opção Posicionamento é fonte De quem tem disposição Correria aos que correm Vida longa Os que morrem Se morre pelos que correm Corre pelos que morrem No contexto a testa Que eu detesto emprego Perdi a porra toda E vi de volta meu sossego Minha mãe sempre sonhou Tanto com esse meu emprego Eu tava dormindo, nega Mas hoje acordei cedo Contispou pra subir Depois cuspi Desapontando Cumprindo o trato Se tratando em construir Ou desconstruir Fato forte a refletir É que eu rimei Esses versos e tudo E o goma ainda não tá aqui E eles continuam achando Que nós somos vagabundo 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 Eles continuam achando Que nós somos vagabundo É a ponte É a fonte Seja bem-vindo ao meu mundo Entrou no mato Descalço e não pediu licença Curupira tá na mata Curupira vai matar Homem branco não vira índio Se usar um coca Índio não vira homem branco Se portar um celular E o nosso boto cor de rosa Agora é cor de marrom E o nosso rio São Francisco Fede a papel crepom Pra ter uma grana a mais Vou correr bem mais que a lebre Ou é rap ou é deep web Mano mal me segue Se o tema for mulher Mais respeito as mulheres Não é comer nem cozinhar São bem mais do que talheres Se o tema for política Visão do tiririca Serra sarra no sarnei O país melhora na dica Foda-se o alquimim Joga em alquimim Se constar uma cesta básica Liga pra mim Tomei duvidando Da minha índole Tô com a síndrome Verde julgar esses boy cuzão FBC me ensinou a sincope Não ouço simple plan Meu plano é simplesão São simples os tempos No tempo de todos os templos Em tempo de muita fala E pouco exemplo No centro invento um novo Feitiço frame 90ppm Onde quem BPM treme Sente o cheiro de morte Fiz um corte nesse take Quando vinha no escorte A vizinha que fez desporte A língua grande deu sorte A barca grande deu bote Lembrei dos bandeirantes Matando os índio na praia Por ouro e diamante O monumento na praça Escorre sangue e desgraça É o controle da massa E a saúde não é só faça E o que eu peço é só força Nem mais o nosso na forca Tem vários nosso na boca E essa boca nem fala Ratatatá Só fala bala E esse barulho é justo Um presidente mais um busto Na praça eu vou desacatar Quem nos cala Todas linhas, todo custo Isso é um susto Políticos gravaram Se a sete bala não acelera Bate bicicleta Tipo um vídeo de spike Lhe fazendo a coisa certa Se Clóber Rocha fosse vivo Eu dava um filme, irmão Com Marighella, Django E poderoso chefão Se Davi estivesse entre nós Dava nada, patrão Só de me olhar Entenderia a teoria da evolução Se Nerudo ouvisse falar do flow do hot Escreveria um best-seller Só pros beat do coiote Intelectual do morro Sem metáfora te apavorar Contra os lábios gatilho Filho, é que eu vim da diáspora E é pau no gato pra aqueles que roubam lá Respeita é lei, a lei é o cão Se fosse pá, tipo de arroba Laroyê Vermelho e preto Amor, jubá prevaleceu Vermelho no preto é sangue Sangue preto é sangue meu Tenho tanta fé em Deus Que me considero ateu É que eu nem boto tanta fé Nesse senhor que vocês me deu Preocupado com questões Tipo como criar um filho Preocupado com os policia Pique, coronel, carilho Maltrapilho, tudo se torna empecilho Toma um empilho Entrei na nove, é o papo 10 Sem trocadilho São pérolas, cédulas Mister M pra sirene Meus versos são lágrimas No mic um beat, bulvoraz No beat um bulvoraz Fala aí, concorrência, descanso e paz A rotina fobe sem dó com nós Põe judeus de Jericóis E nazistas de Hugo Boys Demônios na porta do inferno Céberos Antimônio na mão, sem cérebros A cartilha do oxi O durepoxi Do pó é o caminho pra que elejam-se Me lembram mal de si Se gritam, matem-se Já que os caminhos são os mesmos Então percam-se Espectros de um filme estrangeiro Com cubriquina lente Tarantino no roteiro Longe do ninho, na boca do predador Uns vem pra ser ovelha Eu vim pra ser pastor Tô de boa quando cessam Na minha, quando caçam No pique dos que correm Na soma dos que somam De olho nos que somem Não fujo se começam E se o mar abrir Eu sei que eles não passam Não passarão D.V. Tricu Salve Casa 1, salve Léo Rap Box T.J.L. Go Original G Original G Original G Original G Original G Original G D.V. é tribo Tudo no peito do rei rubim Eu surgi das cinzas entre essa neblina Destruí mais que o furacão Katrina Rima por rima matei inimigos Esse flow aqui é seu pior castigo Se me perguntarem como eu consigo É que as vaginas do dicionário eu mastigo Interligando eu atendo e desligo Seu coração é seu melhor amigo Eu fiz dinheiro e vi traições Falsos amigos são espiões Você precisa ter mais fé em Deus Pra não escutar o que satã propõe Eliminado sem condições Uns despreparados, outros por lesões Isso nunca foi desumildade Mas honrados querendo enfrentar leões Se te odiarem isso é um sinal Vou me motivar se eles falarem mal Se deu um real eu sempre fui real Rap é compromisso eu sempre fui leal Essa porra é uma corrida desleal Como sobrevivem esses traiçoeiros Sugando sangue o tempo inteiro São falsos gritando que são verdadeiros Eu tenho corrido tanto querendo o melhor dessa vida Uma terra prometida Essa estrada não tem saída Eu vejo minha correria Mergulho da correria Se você viesse da merda como viemos Também se orgulharia Somos jovens campeões Somos jovens campeões Sair da favela e pra outros países Pra conhecer coisas incríveis Poder tirar minha família da crise Pra dar futuro pra minha filha e pra me afastar dessas pessoas horríveis Tem gente que vai te humilhar, te pisar Se você deixar que eles te pisem Eu cresci revolucionário, um favelado empoderado Não posso ser derrubado, não posso ser derrotado Iluminado e inabalável Tem gente que te faz desistir Tem gente que tenta te deter Esse tipo de gente já morreu pra mim antes de deixar de viver Tanta gente me atacando, mas isso não toca na minha autoestima Como eu vendi minha alma se eu tô colocando ela nessas rimas Eu tô pra valer nessa porra Até o momento que eu morra Eles me humilhavam e agora me não Tipo Naruto e Konoha Somos jovens campeões 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 Eu tenho corrido tanto querendo o melhor dessa vida Rumo a terra prometida Essa estrada não tem saída Eu vejo minha correria Me orgulho da correria Se você viesse da merda como viemos também se orgulharia Pra quem tá ligado Som de maloqueiro Unidade informa na vida Guerreiro informa que nós tamo no apetite Pra tomar essa porra de volta Que o mundo é crazy Nós não se entregue Nós fica crazy Mas nós não se entregue Nós é humano, humano Infelizmente erra Mas persistir é lamentável A vida cobra as brechas Só pelo cheiro que eu vou Contigo onde for maior arma é o amor Que se une a razão Você entende a responsa Se une ao irmão Encontra a solução Por favor Mestres de evolução Ruologia aplicada Cada manobra encalçada Cada janela alcançada Mente a milhão e as pernas cansadas Quando a estrela brilha Nem a noite vai brecar A luz que guia o meu caminho Pra eu chegar lá Onde eu quiser chegar Um baby um narará A força vem de dentro Nem adianta contestar Pensa, mãe, venço sim O mundo foi professor Me ensinou a ser ruim Ninguém manda em mim Pensa, mãe, venço sim O mundo foi professor Me ensinou a ser ruim Ninguém manda em mim Respeito aos princípios de honra E a comunhão com os parceiro Um salve pra que é de verdade Nós juntos nos tecou cagando dinheiro O processo é lento É sólido e duradouro Cada um no baú tem o que Considerar tesouro Eu vou tão alto Pras nuvens vou relaxar Já dei um rolê no inferno Ando por qualquer lugar Eu tô tentando encontrar O meu lugar que seja o sol e a beira mar Um amor gostoso pra eu transar Um piano de calda na sala de estar Quando a estrela brilha Nem a noite vai brecar A luz que guia o meu caminho Pra eu chegar lá Onde eu quiser chegar Um beijo, um darará A força vem de dentro Nem adianta contestar Quando a estrela brilha Nem a noite vai brecar A luz que guia o meu caminho Pra eu chegar lá Onde eu quiser chegar Um beijo, um darará A força vem de dentro Nem adianta contestar Belta, mãe, vem sozinho Nunca foi professor Me ensinou a ser ruim Ninguém manda em mim Belta, mãe, vem sozinho Nunca foi professor Me ensinou a ser ruim Ninguém manda em mim Estou na praia que é de graça Só quente um ano inteiro Os racha no aterro O jogo na serrinha Os cria seguem o enredo E a pista perde a linha Se a pista perde a linha Que caiu na boemia E nas doze padalada Eu penso que a cidade é minha E é minha Rio Da chapa quente Eu puro suco Quem é daqui tá ligado Os clico ficam malucos Éterna inspiração Eu te canto em verso e prosa No subúrbio eu nasci Cidade maravilhosa Muita gente ouviu o meu cantar Eu bato com o hotel É o amanhecer E nos pés do Cristo a me saudar Eu registro a alegria de viver E se a vista é de frente para o mar Somente o que me resta é agradecer Me abençoe São Jorge e Manjá Eu registro a alegria de viver Nova capela, posto 9 Circo voador, Jovi Bar do Serapim, Alício Bicho pega é aqui Pagode do Arlindo Mais um chope com Zeca antes Depois pra matar Larico Sandubá no serro antes O ritmo é frenético no funk As mina perde a linha sambando E no funk é punk Tu tá na correria Chega no sapatinho Pisa devagarzinho Vai chegando de mansinho É que a cidade tá no sangue É que o sangue é carioca Você não dá o ritmo É a cidade que toca Tô ligado, irmão Tô aqui há um tempão E aprendi que a felicidade Deu só dinheiro na mão Aqui é o Rio Da chapa quente é o puro sul Quem é daqui tá ligado Os gringos ficam malucos Eterna inspiração Te canto em verso e prosa No sul do Brasil nasceu Cidade maravilhosa Muita gente ouviu o meu cantar Eu batuco até o amanhecer E nos pés do Cristo a me saudar Eu registro a alegria de viver E se a vista é de frente para o mar Somente o que me resta é agradecer Me abençoe em São Jorge Emanjá Eu registro a alegria de viver Segura Eu sou o Rio, amigo Aquele Rio lá, ó Eu sou a Lapa de Madame Satã Eu sou Madureira de Arlindo Cruz Eu sou Xerém de Zeca Pagodinho Eu sou o Meia de João Nogueira Eu sou Padre Miguel Vila me entende, o grande Mestre André Eu sou o Catete do Ari Eu sou Marcelo D2 Eu sou lá, lá do Andaraí Eu sou o Rio, ó O Rio de Janeiro Aquela merda toda foi um papá Brasileiro Seu Xabat Fala Fala pra eles Ladrões, putas, polícia Mexês, publicitários, juristas O que vocês têm feito? Empresário, ministro, youtuber, nutricionista O que vocês têm feito? Modelo, atriz, UB Me diz, o seu, o pai preferido Logista, rapper, sambista Cê é o Brasil Quem você tem sido? O que você quer ser? O quanto que cê é? Parece o que cê quer ver Sacou, né? Eu vou puxar ideia e cê vem nessa Eu vim fazer um verso que não sou e velho Vim dar um papo sério que não sou e weck Eu tô com pressa e câmera Eu sou velho Uau, meu rap é tão weck O pro é Dom L, dois mil e quanto? Cê quer o que eu quero? Então me diz quando? Em que futuro ou de que futuro estamos falando? Me liga, os burros ou cientistas? O boy estúpido ou economista? A cura ou a pílula? A monocultura ou a agricultura familiar? A cura ou a envenenada? Cê trabalha pra mudar o mundo ou pra ser escravo de likes? Vagade avançado na rua só pra ser o otário do hype Inútil a comunidade, medíocre em sua profissão Pastores da pós-verdade, juízes publicitários Não, não, não O mal da corrupção, o mar da corrupção O glitter do carnaval No bucho do peixe teu ômega trágico Próstata murcha de estrógeno, viagra em promoção Popina pra câncer de plástico Sistema simpático, colapso Colar de colapso No rio de merda, o barco da elite Brasil segue o passo Respirando o próprio dejeto e salmão de mercúrio no prato No meio de um tiroteio entre bandidos de farda e o tráfico Pulseira de crise, colar de colapso Todo mundo pode ter, eu tenho, ele tem, qualquer um pode ter Eu só quero saber o seguinte Vai ministro, vai ministro, vai ministro Todo mundo pode pedir qualquer coisa abstrata É Correto? Quem tem direito, eu juro pra vocês 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 Agora sim Dom L presidente Dom L presidente Ministro da Fazenda Dereck Agora sim Dom L presidente Dom L presidente Você não sabe A história do que aconteceu até aqui Você não sabe O quanto poderíamos mais Tremenda colisão de desejos, traumas, frustrações e mágoas Duvas, águas Ausência de luz Em mentes conturbadas Mercado de ilusões Que vai te machucar Quebrar seu coração Do seu convicções Vai te machucar E o show vai continuar Alô, alô, chapas Vocês não fazem ideia De onde isso vai parar E na real não para O mundo é nosso Sim